Fala galera, Marte na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, bem lembrando galera que terça-feira, tropa, 7 horas da noite, já começam as lives, tá bom, Pretinosa? Lembrando que as lives vai ser lá no canal secundário, tá bom? Então corre lá, tá aqui na descrição do vídeo e aperta no link canal de lives, bem. E vai lá seguir o alvo, Pretinosa, segunda-feira, terça-feira, né, tropa? A gente já começa aí 7 horas da noite as lives pra jogar com os inscritos, tá bom? Bom, galera, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tá? Lembrando, se você não assistiu, também o link tá aqui na descrição do vídeo. E segue o alvo lá na Costa TV, Pretinosa, segue o alvo lá pra ajudar, bem. Galera, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, então, né, tropa? Eu vim aqui dar uma conferida na base da medalha, né, tropa? Como eu falei pra vocês, é um jarvãozinho, galera. Só que os caras tão tudo aqui, ó, eles tão online, tropa. Eu vim aqui, quebram a parede, os caras aparecem aqui, tropa, me matam e depois somem. E eu acredito, galera, que eles tão fazendo exatamente o que eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tá? Que é, os caras entram rushando no servidor, né, tropa? Aí fazem só um jarvãozinho pra guardar a medalha. E depois, enquanto a medalha fica ali nesse jarvãozinho, né, tropa? Eles vão construindo a base lá, upando a base principal, tá? E eu acho que é exatamente isso que tá acontecendo aqui, tropa. Porque esses caras, eles tão online, só que eles não tão aqui na base. Eles só aparecem aqui quando começam a quebrar alguma coisa, tá? Tem que ver, galera, uma coisa que eu não percebi ainda até hoje, tropa. Aonde, como é que faz pra saber exatamente qual que é a fundação, aonde que tá a medalha, tá? Eu acredito, pra mim, galera, eu acredito que a medalha tá aqui, ó, nessa fundação da frente. Nesse caso, eu vou gastar mais ou menos aqui 60 C4, tá? É 60 C4, ó. Eu tô aqui com 10, 20, 30, 40 e 41 C4, ou 51, não sei. E mais umas rocks também, ó. As rocks de alta faltam como C4, né, a mesma coisa. Ah, bamba! Pelo jeito, já bugou uma bomba, galera. Pelo barulho que fez aqui, ó, bugou uma bomba. Tenho certeza. Quer ver? É, ó, um dos lados aqui ficou mais, é... Quebrou mais do que o outro, ó. E eu coloquei bem no meio, ó. Então, uma das dinamites, ela bugou. Os caras até agora não apareciam, mas porque não quebrou... Ah, quebrou as paredes de madeira ali, ó. Podia ter aparecido, né? Eu tenho mais um K de explodir na base, tá, galera? Tá na base cofre, tá? Ah, bamba! O problema é que falta chip, né, tropa? Esse é o problema de jogar servidor fúria. É por causa disso, galera. Se você jogar só no meio, enfim, no servidor fúria, é tudo em apenas três dias, galera. A medalha é cada segundo dia do servidor, então é uma coisa absurda, hein? Tropa muito rápido mesmo. Pra quem joga em squad aí, focada, é muito top, né? É o melhor servidor que tem pra jogar. Agora, pra quem joga só, tropa, se você quer jogar por medalha, é complicado. Bom, não apareceram aqui ainda. Acho que vai faltar uma bomba aqui, hein, galera. Carambola, se não é possível que vai acontecer isso, meu Deus do céu. Deixa eu pegar mais uma aqui. Caramba, bom. Se não bugar mais bomba, galera, vai dar tranquilo, né? Tem mais dez. Eu acho que faltam duas aqui. Beleza. Mais duas. Já foi, sim. Ainda não quebrou, galera. Olha aí, falta mais duas ainda. Não tem lógico um trem desse, não, galera. Meu Deus do céu, é complicado, viu, tropa? Olha aí, faltou uma ainda. Eu não vou colocar outra dinamite, galera. Vai tomar banho, desisto. Não vou, não vou colocar outra dinamite. Sai fora. Não, galera, não vou. Eu sei que eu podia colocar uma dinamite, mas não vou colocar não, tropa. Olha aí, galera. Quando eu fui na base buscar uma bomba a óleo, quando eu voltei, olha aqui. Os platinhas já apareceram aqui, tropa. Ele tá aqui, ele tá invisível, filho da mãe. Bom, galera, enquanto os platinhas tavam lá, tropa, eu vou começar a ver se eu consigo, né, tropa? Estão raidando o Jarvan? Eles estão raidando a base, tropa. A base principal, ó. Na verdade, é um Jarvan também, né? Mas porque eu não quis terminar ela, né, tropa? Mas essa aqui é a base principal, tá, galera? É porque eu não quis terminar a base. Ah, galera, eu deixei a fundação de ferro. Filha da mãe. Eles vão rodar as fundações lá de trás, ó. Tá tudo de ferro, ó. Vou só tirar o restinho do loot que eu tinha mostrado aqui, ó. Como eu falei, eu mostrei o vídeo de ontem, né? Acho que eu mostrei pra vocês. É, eu tinha tirado todo o loot aqui, né, tropa? E coloquei todo o loot no gatinho, né? E no cofre do personagem também. Então, aqui dentro não vai ter loot nenhum, ó. Olha aí, os caras raidando aqui estão lascados, tropa. Até a corda, filha da mãe. Essas cordas eu não podia perder, tropa. Uma corda você farma na rua, né, galera? É facinho. O problema... Opa, rastreador. Isso aqui eu não posso deixar, não. É... O problema é só o chip, né, tropa? Igual tem que ficar fazendo sala de cartão de novo. É... No caso da sala roxa, essas coisas assim, galera, é bom porque você consegue bastante aquela peça eletrônica. No caso... Não sei o que eu preciso, né, tropa? É o que eu quero dizer. Por exemplo, aquela máquina de recarregar roupa de energia. Aquilo lá, se eu não me engano, dá 12 ou 10 chip, né, tropa? Que é o que eu preciso. O que eu vou colocar o rastreador? Só pra não... Ah, mas não tem munição, galera. Eu... As pólvora eu fiz tudo de bomba. Não vai adiantar nada. Ah, já quebraram. Olha lá, ó. Tá falando pra vocês, ó. Nossa, tropa. Coitado dos caras, meu Deus do céu. Galera, esses caras devem ter gastado no mínimo já mais 60 C4 aqui, tropa. Eu vou zoar com eles mais um pouquinho, tropa. Porque eu não quero deixar eles quebrar o baú, galera. Se eles quebrarem o baú, eles vai ver que não tem luxo. Eu quero fazer eles gastar um pouquinho mais ainda, pra depois eles desistirem. Olha lá, já tá ali no fundo já, eu falei pra vocês, ó. Pior que não dá pra colocar, desgrama do... Trancar aqui, tropa, ó. Agora eu acho que dá. Não adianta, ele quebrou lá no fundo. Ah, essa aqui, galera. Eles arrainaram a fundação ali que eu falei pra vocês, ó. Deixar a fundação de ferro, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês, galera. É sempre bom upar pelo gabinete, tá? Que no caso não upei, galera. Porque como é um sabedrezinho em furo, então pra jogar... É... Focado por medalha, tropa, aí não adianta. Por causa da questão de tiro, essas coisas assim, tá? Mas, é... Essa questão que eu falo pra vocês aqui também, tropa. Upar a fundação da bunker... Você tem que upar a fundação da bunker pra estilo também, tá? Pelo gabinete. Não pode deixar a fundação de ferro, galera. Porque a fundação de ferro, por exemplo, eu deixei a parede de estilo e a fundação de ferro. Eu não lembro exatamente quantas... É, C4, tropa, que é pra raidar uma parede de estilo, tá? No caso, uma fundação de ferro. Mas... Ó, consegui tampar lá no fundo. Agora já sabe que não tem luxo, filha da mãe. Ah, o tropa aí é complicado. Não, mas eles podem saber... Eles podem pensar que eu peguei o luxo, né, tropa? Que eu tô com o luxo aqui na mochila, no caso, né? Então eles podem continuar raidando e gastar mais loot. Pronto. Só não pode deixar a base entrar em The Kidney, senão eles vão ver que... Que não tem luxo, aí já vão parar de gastar bomba. Falando pra ele... Calma-se, liguelo. Eu vou fazer eles gastar mais loot ali, no tropa. Bom, enquanto eles estão lá, galera, eu vou aproveitar e vir aqui na base deles de novo. Vou ver se eles restaurou a parede ali, né? O... O teto. Se eles não restaurou, eu vou terminar de raidar, galera. Agora, se eles restaurou, aí não adianta mais. Aí, ó. Enquanto eu fui lá na base buscar a desgrama da bomba. É... O explosivo eu levei lá pro Jarvan, tá, galera? O Jarvan lá da BioResert. Mas daí, se eles... Se eles raidarem ali, galera, se não é que eu sair do servidor, eu dou... Eu vou doar pra eles o explosivo lá, tá? Pra eles aqui agora também, os caras quitou todo mundo do servidor, né, tropa? Depois que eles pegaram a medalha. De certo ficou todo mundo grilado, né, tropa? Porque de certo foram na medalha que eles roubou, esses negócios, esses cavalos voadores. Se eu não engano, tem um deles que tá com um unicórnio, tropa. Com um unicórnio voador, literalmente. Aí, ó. Então, a galera deve ter ficado com raiva, né, tropa? Dessas porcarias dentro do jogo que não tem nada a ver, né? E aí, deve ter quitado todo mundo, né, tropa? Depois do próprio da medalha. E acabou ficando só eles aí. Então, pra eles, não muda nada de gastar a bomba ali ou não. Mas eu dei cível de exemplo pra vocês, viu, Platinovus? É o que eu sempre falo, galera. Não deixa a fundação do bunker. Você não pode deixar de ferro. Como eu tava falando pra vocês antes. Ó, raidar o gabinete. E ainda gastaram mais 12 C4 pra raidar o gabinete, tropa. Meu Deus do céu, Platinovus. Ó, voltou, filha da mãe. Se eu não tiver enganado, tropa, são 50 dinamites pra raidar uma fundação de ferro, tá? Então, C4 vai ser mais ou menos ali umas 20, no máximo, tá? No caso, galera, você vai gastar 12 C4, igual eu deixei a parede de steel e a fundação de ferro. Se você colocar 10, é 12 C4, tropa. Que é pra quebrar uma parede de steel. Oi, Platinovus. Ei. Então, você vai colocar 12 C4 na parede já pra raidar uma fundação... Pra raidar uma parede de steel. Galera, 12 C4 vai ficar faltando 8 pra quebrar a fundação. Vocês entendem que não pode deixar a fundação de ferro quando você deixa a parede de steel? No caso aí, com... No caso da bunker, né, tropa? Se for só a fundação normal da base, não tem problema. Agora, se for uma fundação que entra pra debaixo da banca, você tem que deixar de steel, tropa. E quando você pegar o titânio, você tem que deixar de titânio também, tá? Da mesma forma que você deixar a parede, tem que deixar a fundação. Porque se o cara colocar entre a fundação e a parede, quando o cara colocar 12 C4 pra quebrar a parede... Automaticamente vai ficar faltando somente 8 C4 pra quebrar a fundação, tropa. Então, se ele quebrar, por exemplo, começa a quebrar uma parede... Aí quebrou a parede dele, a fundação já fica vermelha. Quando ele for quebrar outra parede de dentro, automaticamente já vai quebrar a fundação, tá? E aí ele vai dar de cara com a banca, né, tropa? Pra ver se o cara não se der quebando. Porque aquela base dele fica bem escondida, né, tropa? E aí na hora que ele quebrar a fundação, ele vai ver, caramba, é banca. E vai acabar economizando bomba, tá? Então, no caso, quando você tiver uma base banca, você tem que deixar a fundação da mesma... Do mesmo nível de parede, da... O mesmo nível da parede, tá, tropa? Acho que vocês conseguiram entender, né? Quando é base bunker, a fundação e a parede tem que ter o mesmo nível, tá? Se a fundação tiver de... Se a parede tiver de steel, a fundação tem que estar de steel. Ó, galera, é que eu vi na base deles que eu falei pra vocês, ó. A base era mais ou menos do lado aqui, né, só, onde eles estavam fazendo. E agora eles trouxeram a medalha pra cá já, ó. Foi exatamente o que eu falei pra vocês mesmos, né, tropa? No vídeo de ontem. Mas estavam jogando bem focado, né, tropa? Não, só uma base desse tamanho aqui pra cima. Só que essas bases aqui, galera, é facinho pra raidar, ó. É muito fácil de raidar, tropa. Porque o problema é que não acha chip, galera. Pra jogar solo é meio complicado, tropa. Mas se fosse num servidor, é, blood, galera, dava pra raidar esses caras aqui tranquilo, tranquilo, ó. Tudo que eu precisaria fazer, galera, é pegar uma... Colocar uns três gabinetes em volta da base aqui. E o papo é steel. Deixar umas duas paredes de steel, né, tropa? Pelo menos um dos gabinetes deixar duas paredes de steel pra não deixar eles raidarem. E daí começar a raidar a base, galera. Você abre a base no meio aqui, ó. Essa base desse tamanho, se ela não for louca... Quando você começar a raidar a base aqui, tropa, essa base, você não consegue construir ela de novo, tá? Pra você conseguir construir ela de novo, você tem que quebrar a própria base. Pra vocês terem uma noção, galera. Na verdade, essa base aqui, ela deve ser mais ou menos uns cinco gabinetes, né? Um de cada canto e depois outra no meio, né, tropa? Outro gabinete no meio. Então ela fica mais fácil ainda de raidar, galera. Você quebra os gabinetes do canto aqui, ó. Automaticamente já vai puxar pro gabinetes do próximo, tá? E daí vai dar limite, tropa. E essas bases aqui, porque eu falo pra vocês, essas bases muito grandes não compensam, galera. Não compensam, tá? É melhor você fazer uma base menor, parede dupla e upar toda ela pra titânia, tá, galera? O máximo possível pra titânia. O tempo que você gasta pra fazer e palpar uma base desse tamanho aqui é muito melhor você fazer uma base menor e farmar titânia, tá, galera? Pra upar, que fica mais fácil. E até pra defender o raid da base é mais fácil. Aqui, por exemplo, você quebrar as quatro paredes aqui e vai quebrar as outras lá de cima. Olha lá, já quebrou quatro paredes de uma vez, ó. Então, essa... Deixar a base grande, essas coisas assim, não adianta, tropa. É só perco de tempo. Eu não tinha nem... Não tem ninguém pra dar... É... Pra dar conterção aqui, né, tropa. Não dava pra raidar um pouquinho mais. E nem dinamite também não tem, né, tropa. Essas bombas aqui que eu ia dar pra eles também, né, galera? Acabei dando bobeira, coitados. Ah, vamos! Mas o explosivo eu acho que eu vou entregar pra eles, galera. Eu só não entreguei essas bombas aqui, porque eles foram lá raidar a base, né, tropa. Aí eu vou abrir um pouquinho a base deles no meio também. Abando! Bom, e é bem o que eu tô falando pra vocês mesmo, galera. Essa base aqui, ó, ela é oca só a parte de fora. A parte de dentro parece que ela não é oca, ó. Então pra raidar uma base dessa aqui, galera, é muito fácil, tropa. Muito fácil mesmo. E essas bases grandes, que a galera pensa o quê? Ah, agora nós podemos ficar off com a base desse tamanho. Dificilmente alguém vai ter luz pra raidar. Ah, bando! Essas bases grandes, o cara vai dormindo, tropa. Fica off e confiando na base, tropa. E na verdade, essas bases grandes que é a mais fácil de raidar, tropa. E acaba se lascando. Por isso que a vez um solo pega a medalha raidando de clã, né, tropa. Porque os caras fazem base grande, a gente vai segurar aí. Não segura, tropa. É mais pior. É, aqui pra cá já começa o loot, ó. Aqui no meio já é o loot, tropa. Falta só essa parede de ferro e a outra de dentro de titã. Bom, galera, vou voltar lá na base agora e pegar o... Ai, que platina esse safado. Ah, trova uma platina de unicórnio que eu falei pra vocês. Unicórnio voador.